Olá, pessoal! Eu sou a Marina e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje, ainda sobre a história da canção popular brasileira, vamos falar sobre a influência de Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes para o surgimento da Bossa Nova. Então, pessoal, antes de falar sobre Orfeu da Conceição, vamos dar uns passinhos para trás e entender quem é o Vinícius de Moraes. Também conhecido como poetinha, o Vinícius nasceu no início do século XX, no Rio de Janeiro, e teve a sua fama, a sua história, por ser um grande poeta. Ele começou a escrever versos desde pequeno e começou a publicar livros a partir da década de 30. Acontece que o Vinícius não foi só poeta, ele também começou a compor músicas, ele escreveu peças de teatro, escreveu crônicas, participou de filmes, enfim, ele é um artista bastante completo. Ali, mais ou menos por 1942, o Vinícius começou a escrever uma peça chamada Orfeu da Conceição, que ele só finalizou em 1954. Em 1956 foi quando ele encenou essa peça. Acontece que essa peça também era um musical, ou seja, ela tem tanto esse texto teatral quanto músicas. Então ele precisava de alguém para ajudá-lo a fazer essas composições. Ele já tinha ouvido falar num tal de Tom Jobim, um menino que tocava piano nas boates do Rio de Janeiro, e ele chamou o Tom Jobim para participar das composições. Muitas dessas composições eram sambas. Por quê? Porque Orfeu da Conceição é uma peça que tem o Orfeu, né, que é essa figura mitológica, para quem não conhece muito de Orfeu, Orfeu, ele tem o dom da lira, ele tem o dom da música, e também ele era muito apaixonado por Euridice, que faleceu, ele foi buscá-la no inferno, e na hora de voltar do inferno, segurando ela pela mão, ele não podia olhar para trás, ele acabou olhando, acabou perdendo a sua amada para sempre. Então, essa peça de teatro, ela traz esse mito de Orfeu para a década de 50 no Brasil, especificamente na favela carioca. Então essas composições, a grande parte delas eram samba-canção e samba. Então o Tom Jobim fez essas composições com ele. Só que essa parceria não parou por aí, depois eles acabaram compondo outras músicas, e em 1959 surgiu o filme dessa peça diatral do Vinícius, né, um filme chamado Orfeu do Carnaval, ou Orfeu Negro, dirigida pelo Marcel Camus, que fez um sucesso mundial, e foi muito importante para divulgar músicas, ritmos populares brasileiros para o exterior. Acontece que um ano antigíssimo, em 1958, como eu já falei para vocês, a Elisette Cardoso, ela gravou um LP chamado Canção do Amor Demais. E esse LP, então, já tinha essa parceria do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim nas composições, o Tom Jobim no arranjo, e o João Gilberto no violão, como violonista. Acontece que o LP, ele fez um grande sucesso, né, sendo essa estreia da Bossa Nova, tanto que Chega de Saudade, né, ficou uma das músicas mais famosas, composta pelo Vinícius de Tom. Acontece que o João Gilberto, ele não gostou da interpretação da Elisette Cardoso, porque ela usava muito vibrato, ainda era bastante melancólica, assim como a época de ouro do rádio. Então, ele resolveu, com a ajuda do Tom Jobim, que deu a forcinha para o Luiz de Oliveira, que gravava discos, que o João Gilberto, então, gravasse o seu próprio disco, que é homônimo à canção Chega de Saudade. Foi lançado em 1959, que tem essa música Chega de Saudade, e outras músicas, composições dele, ou composições do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, enfim. E daí a gente consegue entender essa batida do violão da Bossa Nova, que é o violão do João Gilberto, que está bastante presente, principalmente em Chega de Saudade. Depois, ali pelos anos 60, apareceram outros artistas da Bossa Nova, né, que eu posso dizer para vocês, a gente tem Roberto Menescal, Carlos Lira, Billy Blanco, o próprio Vinícius e Tom Jobim, que fizeram a sua fama com a Bossa Nova, né. E a gente pode pensar no auge dessa Bossa Nova, quando o Tom Jobim foi para os Estados Unidos gravar um show, né, que depois se tornou um disco, com o Frank Sinatra, um dos maiores nomes da canção popular, da canção mundial, quero dizer, né, da canção mundial. Só que a Bossa Nova, ela teve sua limitação, porque ela estava muito atrelada ao governo do JK, né, do Juscelino Kubitschek, a esse otimismo do governo do Juscelino Kubitschek. Então, quando a ditadura começou em 1964, a Bossa Nova, que era esse, né, esse samba renovado, esse samba de garotos do Rio de Janeiro, classe média, enfim, essa boemia do Rio de Janeiro, ela não estava mais dialogando com o cenário de repressão ditatorial que estava acontecendo a partir de 1964. Então, a gente teve essa cisão entre dois grupos, um que resolveu continuar com essas composições da Bossa Nova, né, com essas músicas bastante passionais, falando sobre as belezas do Rio de Janeiro, sobre a beleza do amor, e que, em certo ponto, ainda alia nada para o que estava acontecendo política. Mas a gente teve também um outro grupo que resolveu mudar essa estética da Bossa Nova, muito se calcando, né, buscando essa base de cultura popular folclórica brasileira, recuperando esse samba do morro, esses compositores como Zequete, Cartola, Nesto Cavaquinho, essas músicas de samba mais raiz, para transformar a Bossa Nova num outro samba. Tanto que a gente tem, em 1966, o Baden Pau e o Vinícius de Moraes gravaram afro-sambas. Então, ainda buscando bastante essa religião de matriz africana, com essa batida ainda com os resquícios da Bossa Nova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo, ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas, trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba Letras na Rede. Até mais!